Salve rapaziada, seus bonitos, seus bonitos, como é que vocês estão? Eu aqui falo de Alex, faço live na roxinha Não se esqueça de me acompanhar lá E hoje, vocês podem ver, eu não estou no Smite Normal, eu estou no Smite Public Tester Porque hoje a gente vai testar O novo ADC, né cara? Não pode lançar um ADC novo E eu não testar, né cara? Antes dele vir Como todo mundo já sabe, né? Um monte de gente já fez vídeo falando dela Aqui, né? Então, tipo, se você tá aqui Você vai querer ver a minha opinião, vai querer ver a opinião De um main ADC sobre um god Que é ADC, né mano? Que ela é uma ADC ADC físico, e a build dela é baseada em dano físico Ou seja, provavelmente a build dela vai ser Voltada pra crítico, como todos os ADC do meta Mas, mas Pelo que a gente viu, o kit dela também pode ser Íbidro, tipo uma medusa Ah, estou com ela aqui, meu Deus Tá básico, vai? Tá básico Vamos brincar com ela, rapaziada Na verdade, vou fazer um pouco diferente Vou fazer um pouco diferente, vai ser tal level E vou tentar limpar uma wave, level 1 Vamos ver como ela se sai na primeira wave Se bem que a gente chega no level 2 na lane, né? É, pelo visto O país que o 1 não é a melhor escolha, né? Às vezes vamos pegar level 2 E vou upar 2 A gente vai batendo Provavelmente a gente vai ter um monte de coisa A gente vai ter gasto, né? Nossas bolinhas no buff A gente vai ter que estacar 1 Se a gente for upar 1, né? Estacar Depois disso Então, né? Depois eu estacarei Ela é a aparência do meu wave não muito forte, né? Se bem que eu estou sem item, né, mano? Olha os burros Sem item ele é muito moral, hein? Sem item Vamos começar com build padrão Entre aspas, né? A build que a gente costuma fazer Com crítico Seria mais ou menos isso aqui, né? Vamos ver como é que está o early game dela Agora vai Agora eu não for Chegamos lá Estamos estacados com as bolinhas Chegamos Vamos limpar o wave É Está um pouco forte, né? É, ela está limpando bem rápido Ela está limpando o wave bem rapidinho, né, rapaziada? Ela está limpando o wave rápido demais até Mas assim Pelo visto Pá um dela E buffar depois É a melhor escolha, tá? Mano 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 Isso aqui está muito forte, cara Meu Deus Eu vou nerfar pra caralho, não vamos? Vamos ver o potencial de dano nela no level 5 Vou pegar o level 5 aqui Vamos dar um combo na Nif Imagina Você está com o ADC Você está trocando com ele E você usa o seu kit nele Vamos ver como é que ele vai se sair É melhor no early game, né? Early game Que O level 5 A gente provavelmente pode ter Sei lá Level 2 Juntando aqui pro alto Vou ter level 2 do meu inicial aqui Vamos ver Ah, sei lá Encontrei a Nif Que eu quero macetar ela Eu tenho que destacar, né? Peraí, deixa eu destacar isso aqui Eu não quero destacar nela, não Eu quero chegar, tipo, full E tacar full kit nela Podem ver, né? Minha 1, ela estaca Então vamos ver aqui, ó 2, 2, 4 Tocar nosso kit inteiro Agora o É, então, né? Então podemos ver aqui Que se a gente pegar o ADC Com, sei lá 60% da vida A gente pode matar ele muito rápido A gente pode acabar matando ele, né? Peguei a Nif assim Ela tá morta, tá ligado? Se eu pegar ela assim Que essa vida Ela tá instantaneamente morta Pra você de lutar Uma coisa que você tem que tomar cuidado, tá? Vocês tem que prestar atenção nisso aqui Essa é a dica principal Pra jogar com essa God Toma cuidado Na hora de usar a ult Pra dar security Numa kill, tá? Porque você pode acabar perdendo a kill Porque qual que é a ideia? A ult dela Você meio que fica travado no mapa, tá? Então, se eu lutar aqui E andar pra frente Eu vou ficar travado nesse ponto inicial Então Se eu lutar e não matar Perdi a kill Entendeu? Essa é a pegada Então toma cuidado Acho que essa é uma das principais coisas Que vai acontecer, cara O pessoal vai perder muito a kill Querendo dar security na kill com a ultimate E voltando pro lugar E perdendo a kill Eu acho que é isso, né, mano? Não tem mais o que ver, né, lá Não, não Já vimos tudo Bom, já vimos tudo que esse God faz Tá ligado? Já tô pro player Já, já É hora de Hora de gameplay Já de gameplay Ok, agora que a gente já viu A nossa amiga Nut Hora de gameplay avançada, né, mano? Graças a Deus Eu estou de jungle Eu não queria estar de jungle, cara Ah, vou banir nada, não, cara Tô de greve Tô de greve Tira Eu vou banir Mentira Banir seu sonho Ô, troca o nóis aí, general Que nobi Ô, que nobi Troca o nóis aí, canobi Canobi Troca o nóis aí, canobi Ah, qual é? Você é obrigado Tô jogando de jungle, cara Eu tenho o clonoa na solo Ele vai tá maguinho Que até fala, chega Ah, vamos que vamos, né, rapaz Vamos que vamos, né Eu confio Gerando, a canobi Vai me carregar A gente vai pegar um God Que a gente sabe jogar Tá ligado? Vai dar tudo certo Alex na jungle vai dar Vai camacetar todo mundo Tá ligado? Isso aí, ó Você já deixou like? Já se inscreveu no canal? Não se inscreveu, né, mano? Você tá esperando aí Cair do seu like, né, mano Me ajuda aí Vai ter nossa metinha, mano Engajar a mim Já foi lá na Twitch Da follow Não foi, né Ô, mas nós temos lá Um Thor, né, mano Onde é bom pra enfrentar Thor? Eu acho que tipo Um Havana aqui Ia ser bom, né Havana aqui Ia ser PogChimp, né, velho Ô, meu Havana é cansado Cara, eu consegui errar Um do Havana Não, se só um Kong For mid Estamos um pouco Mais tranquilos Mas eu acho que um Caronte mid Ô, tô achando que o Caronte é mid Rapaziada Assim, a gente não pode Deixar o Caronte crescer, mano A ideia é conseguir matar O Caronte Arregaçar o Caronte Acabar com a vida do Caronte E acabar com a vida Do Song Kong, né Ai, o jungle deles É GM, cara Fazer bundas Bumbas Jotun Fiquei sabendo Que Jotun agora é moda A moda agora é Jotun Fazer curaozinho Tá, bora Aviso, ó Tá rolando sorteio Ô, pessoal aí, ó Acompanha a live lá, mano Tá tendo sorteio Manda um exclamação Ticket Vou deixar o link aí Na descrição Pra vocês poderem Entrar no sorteio Do Battle Pass, tá A gente tá sorteando Um Battle Pass Lá na nossa livesada Lives aí todo Todo fim de semana Sexta-feira, às vezes Live sábado Live domingo E a gente vai sortear Nesse fim de semana O Battle Pass Então, caramba Já sou ticket Na descrição desse vídeo Beleza Lembrando aí Sexta-feira A gente vai tentar gravar Um videozinho Jogando no PTS Não, pera Eu não posso gravar A gente vai tentar gravar Um video jogando No Smite 1 Falando sobre o Smite 2 Beleza Nossas impressões Sobre o Smite 2 Então, fique atento aí Também aos videozinhos Se inscrevam aí Deixa o sininho Pra vocês não perder Nossos videosada Cara, que todo GG Ganhando Nossa, que partida boa Nossa, que boa linda Olha, ele voltou Bora, rapaziada E agora Tá, tá O Cucu Cães tá puto Ele tá puto O Cucu Cães tá puto Porque eu fui puxar o Speed Qual que é o problema De eu puxar o Speed Oh, fiquei sabendo Que Gankaduo É o jogo do momento Gankaduo Lane É a parada do momento É a parada da gameplay Ou não, né Parece que a Duelane Tomou um sapeco E sim Vai ficar complicado Pra ferrar o sapeco Ah, ele usou o TP Pra fugir Ah, pega ele Pega ele Ok Foi Shell Foi Shell Foi Shell Ah, mano Mas aí tá trolando, mano Mas aí tá de trollagem Ah, eu vou ter que usar Minha parada Bom que ele vai tentar Roubar lá Eu faço isso aqui sozinho Puta, eu vou morrer, cara Que buff tank Não, se ele morrer ali É culpa dele Aquele que tá Tissando ali Mexendo o onço Com o Baracurta lá Querendo fazer 2x1 Ah, vamos lá Vai fazer uma palhaçadinha aqui Uhul Agora a gente vai pressionar Jungle deles Vamos pressionar Pressionar lá Jungle Dos inimigos Ó, a Nike Acabou regaçando Com o Song Kong A Nike Regaçou com o Song Kong Lá Tom Tom Caraca Ele deu B, mano Se foder Ah, qual é Qual é, cara Qual é, cara Que foder, mano Olha esse maluco Tá caindo no meu farm Já cata aqui Um buffizado Ele não vai me roubar Minha jungle, não, né Sabe por que eu invadi a sua? Sabe por que eu roubei a sua, cara? Oi, já tá level 4 Por que que tá level 4? Acho que é porque ele pegou wave, né Nossa, ele puxou os dois buffs Odeio quando os caras fazem isso Eu nunca chego a tempo Eu perco o maior farm, cara Quando os caras jogam assim Porque eu não tô acostumado a jogar de jungle Olha os maluco fazendo Como se eu fosse profissional Soubesse tudo ao tempo certinho É que eu tenho que estar E que toda vez ele me perca Eu vou acampar essa Ah, mano Olha esse Toffle É da puta, cara Que Toffle é da puta, cara Vai se foder, mano Toma no teu Toma no teu cu, cara Toma no teu cu, cara Toma na rua Vai tomando Tô nesse, cara Caralho, mano Aí também eu pedi, né Aí também eu pedi, cara Olha a foda Eu tô querendo muito do Clonor, né, mano Tipo, se eu sou um Kong Não tivesse me mordido pelas costas Eu não teria morrido ali Mano, que dano foi esse que eu tomei da ult? Meu maluco pegou level 5 Ah, nem Ah, nem Ah, nem, viu Ah, nem, viu Ah, nem, viu Por que que eu tô de Jungle, cara? Por que que me deram de Jungle, cara? Preguiça, cara Estou amalfogado Ele fica me stunando, cara Ele fica me stunando, cara Olha isso Todo lugar que eu vou Tenha um arrombado Ai Cara, o maluco tá apanhando pro Clonor É isso mesmo É muito chato Tipo, eu quero gankar o somo um Kongo Mas não tem como Olha Vagabundo Vagabundo Sobe Fazendo altas gravações aqui Mano, o cara só foge, cara Redzinho pra nós Tudo nosso Nada deles Oh, agora a gente faz nossa Jungle usando A nossa Jungle Ai, tá puto, cara Tá puta Querendo, tá querendo devolver Não adianta não Roubei Tudo nosso Olha lá Tá rodando ali Indignado Ó, o Sobex tá ousado, hein Sobex tá ousado, hein Renateando tudo Careful, right Tem inimigos de sumida Meu Deus O Reindão vai tomar gank Ele morreu Aí é vergonha Vergonha da nação, cara O maluco foi solado Aaron Spartan É, eu vou continuar na sola Compensa e padu não Se bem que Pode ligar Se bem que Bem que o Nuri esfidado Não é nada legal, né Que isso Que Deus Eu vou andar aqui Pela sola Pra Wards Seja com os Buff Ele acha que eu tenho medo Do Thor Ó, ó, como vai Ó como joga Isso é mid laner aqui Esse terceiro me dá Dança na minha shield Simplesasso, hein Fazer o nosso dor Fizada Fazer o nosso fazendo Tô me empurrando Nosso jogo pra eles, hein Eles tão ficando pressionados Meu Deus Tem um Thor lutando Opa Nossa Ah, olha esse caralho Caraca, o Kukan baitou Como ninguém Joga muito Não, pode fazer Pode ficar à vontade Não dá nada não Pode não Não, pode amassar, cara É louco Ô, eles tão falando Que fazer Por último Eu vou Vou meter Meu terceiro desejado Eu não sei Que o dano já mostra Olha, tem que parar De comprar a Wards Mania Que mania ruim Comprar a Wards Ó, a clonoa Tá cacetando Faz a Rotate quente Pô, gostei do clonão Clonão 2.0 Clonão gameplay quente Ah, pode desligar Essa primeira aí Embaixo Essa Tem problema não Eu não uso ele Ah, mas agora roubar O buff dele de novo Cuidado Eles tão indo pela jungle Aqui, ó Um passinho Nossa Acabando a cavidade do Thor Aqui, tá Deve ter um Summon Kong Ali Nossa Não adianta não É da Chase Esse maluco Tem da Thun Acabar com a TV Então Tchau Deve ter ult Não compensa Não compensa Deixa eu ficar aqui O cara é doente, mano O cara é doente Tá me batendo Caramba, você pode Caramba, você pode Caramba, eu souber que tá ali Nossa, ele abri Eu acho que eu errei Eu acho que eu tinha errado Caraca, mano Eu sou muito ruim Gameplay lixo Não dá bem não, né Tá no mid Isso, cara Só tira esse barro de mim Puxa Ah, eu vou ficar acampando Esse Summon Kong aqui Folgado, mano Ele colocou o Ard ali Que eu vi Vai farmar só Vai farmar direito, não Aqui já tô dando O que é da B Já comprando Meu Tão de Semente Tá ligado, né Opa Caraca, eu fiz pesada Já farmou nosso Bludo tudo Ó, eu não sei se eu fui pegando Esse Pen Despertração toda hora Olha, ataca Transcendência aqui Acho que agora é o momento Engancador, né Não Acho que agora é o momento Engancador Se bem que o Bludo Ele vai nascer Mas ele tá bem rápido Opa A DC que morreu Volta puto Os cabem dessa A DC quando é solado Ele volta Muito puto Aí tipo Ele não olha o mapa Fica puto Aí dá pra matar ele Só agancar de novo Fica a dica Fica a dica Ok Aqui é uma boa A gente tem que conseguir Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cara Vocês tão vendo Que eu tô errando O básico Eu tô errando O ataque básico Cara Me liga Ó, ninguém tá vendo É nada Vocês não tão vendo Nada Ninguém tá vendo Nada Tudo ilusão Fazer coxa Ficurizada Ó, agora o Thor não me para Será que dá pra fazer gold? Ó, acho que agora é o papo Do ADC tiltado, hein É não? Como é que ele tá com o ult e tudo Ele tá com o ult e tudo Nossa, olha aquele ali Pega ele Ele usou a vizinha Ele usou a vizinha Então só o Beck subiu Arrombado Ah, mano Só o Beck é Babá, é O Beck é o maior babaco Enfim Ok O Rubio Inițiado O seu poder está no nível dos antigos Muito bom, até ossos do ofício Cara, eu decidi Ok, tem um mundo de vida Eu estou sem blink, só vai dar pill Ele me viu Nossa, é minha p*** Elefante, mestre Crote Abre 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 Na minha Abre Defenda na manhã Abre Eu defendo Eu vou puxar essa wave, sozinho Abre Vamos ligar uma gold de grátis? Cara, deixa de ser a toa, mano. Vai arrumar o... We're just getting started. Be right, shot. Good buff no mapa. Ah, que mentira. É o jogo do jogo. Oh, jogo mentivo pra caralho, galera. Ok. Tem que ficar aqui mais, não. Eu não podia parar para eles se pôr por e ver. Mentira, tem uma wave aqui. Não é que não tá aqui ainda. Se fosse um progredor, se fosse um progredor, você terá um progredor. Ataca com o gigante de fogo. Isso é um lugar da terra. Meu Deus. Meu Deus. Blinca! Blinca! Nossa! Caraca. Pô, foi quase, hein. Matei eles agora, né? É isso aí. Tudo bem, gente. Nossa senhora! Não passava nem... Nem Wi-Fi, galera. Não passava nem Wi-Fi. Não passava nem Luftir. O inimigo estão passando. O inimigo está percoando! Acelora o inimigo está percoando! A gente não tá com uma build muito interessante, né? Eles não tem center aqui Ai, ai, isso, doeu Isso Que doeu, que doeu Ó, que doeu Ah Faltou uma skill Faltou uma skill, faltou uma skill Vai, a skill que eu errei quando o Kumba deu knock-up nele Que azar Não, por enquanto tá safe, acho que a Nike não morre aqui não Eu não quero morrer aqui não Mano, esse buff é 50 anos de animação que eu nascer, cara Ah, vou farmar aqui uns buff Nossa, a mãe que eu fiz virar o mouse Eu tenho que ajudar ele, eu tenho uma build Deixa eu formar a cabeça, beleza? Opa Nossa, ele tá level 20 aqui O ADC tá bom pra caralho, esse mesmo O ADC tá muito bom, mano Hum Hum Cuidado, hein? Cuidado, hein? Fazer esse daqui, né? É bom que dá a move speed, pá A gente vai fazer aqui nossa... A gente vai fazer aqui nossa... Cadê? Cadê? Aí, ó Desculpa Pô, eles vão buffar Titans, né? Essa build aqui minha vai ficar bem mais forte no próximo beta Ah, para Ah, para Os inimigos estão atrás de nós Save-se-se Ah, para, olha que ali onde que os caras tá Olha onde que os caras tá, mano Entregou tudo Ah Meu time é ator pago, cara Meu time é ator pago, cara Agora o pai joga Ah Vou cuidar o zinho Quanto que dá o Bombazena aí mesmo? É 10% né Ah 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 Que isso Ele usou a 1 Ah Faltou uma DCT dano, velho Ah Faltou uma DCT dano, velho Ah Faltou uma DCT dano, velho Não sei se que eu te avalii Eu não estou acreditando Ah 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 Ah, eu vou ficar no caralho, tira-feira. Minha vida bateu no caralho. Ah, ele bateu no parede. Bateu o carro. Ah, mas é outro outro. Parece que eu te underestimado. Nós estamos acabando. Seu poder está no nível dos antigos. No silêncio você vê. Espíritos são sorrificiosos. Ataca! Rufa! Não, depois que fechei a Redskins, não encaixa mais. Gente, eu não soube jogar de jungle, mas... Podia estar mil vezes melhor. Podia, mas ele está fazendo o que a gente sabe. Não está tão ruim. Podia estar pior, tá ligado? Mas eu quero o buff errado. Mas eu quero o buff errado. Isso, eu acho que se eu jogar dano-pio agora, a gente ganha, né? Porque eles precisam ser obrigados a matar a gente. Bater a gente. Se eles não bater, eles perdem. A gente tem alguma coisa. A gente tem uma coisa. Eu posso jogar dano-pio, tá ligado? Só caia a gente. Eu aguardo dano-pio ali, né? Não tem uma coisa. Eu aguardo dano-pio ali. Ah. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim, eles estão na sua mão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você é realmente bom A CIDADE NO BRASIL Mas não é tão bom como eu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DUAEI OPEN Seu time está destruído A CIDADE NO BRASIL 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 Em 15 minutos Morrer Retrie Presente na Trench para rosa Eu tenho Retrova para mim Coloque-me Vamos pegar o potente Puxando para ninguém Quase que eu morro Se eu tivesse cuidado 2 baladas eu tinha morrido Eu morro A CIDADE NO BRASIL O que eu morro, cara? Ok, eu vou farmar aqui um farm Farmar aqui Puxa a wave dele aqui mesmo Nossa, só a luta full inteira Eu vou farmar tudo que tem aqui Eu não peguei meu inicial ainda Saudades farming Eles vão ficar tentando compensar no jogo Aqui é o mesmo esquema, cara Tipo, eu não preciso jogar agressivo Porque se eles não doem gage, eles pedem o jogo Então meu jogo é dar peel pro meu time É dar peel pra descer e pro cubano Se eles chegarem, eu vou ficar pro cubano Eu vou acabar com a AC Ele vai ficar com as minhas Eu vou jogar clean E eu vou jogar Não é o mesmo esquema Eu me fico com as minhas Eu vou jogar Ah Ah Eu vou jogar Uh Ah Caraca Eu era pra ter lutado O inimigo tem sido vencedor! Um aluno foi salvado! Um inimigo foi salvado! Vá para todos os inimigos! Eu vejo! Atáquio! Trinta! Sem dúvida! O inimigo tem que dar 20 de cooldown! Para aí! Agora vamos! Alondite! O Bumbazamera é melhor! Isso aqui não é o cabelo baixo, né? Vamos ser sinceramente! Vamos tomar o Illix! Mas não falta 20 de cooldown! Alondite! O inimigo tem destruído o Pirate! Eu me matei demais! Eu me matei demais! Eu me matei demais! Eu me matei muito! Eu me matei muito! Eu me matei demais! Se eu virar o mouse eu não consegui! Eu errei! Eu me matei! Eu me matei demais! Estamos apenas começando! Sua sorte não é uma massa! Minha habilidade! Mas não deixe ele te dar! Parece que eles não precisam de qualquer ajuda! Em silêncio, você vê! A espinha é uma sequência de surreptuos! Ah, não deu renda? Colém, colém! Oh, eu sou muito lindo! Ataca o Fio Giant! Ataca o Fio Giant! Ataca o Fio Giant! Ataca o Fio Giant! Ok, ok! Dá pra levar tempo! A sua equipe tem destruído o Fio Giant! Nós precisamos de boards! Ele virou pra parede! Opa! Mano, que carão de chato! Caracelo nuco! Morre! Morre! Toma pode cair aqui Agora eu ando aqui lá A compra uma madrugada Os inimigos voltaram à base. Os inimigos voltaram à base. Espere, espere, espere! Os inimigos voltaram à base. 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 Não há nada! Não há nada! Não há nada! Eu não posso! Eu não posso! Para eles se esmantar por não ser visto! Você vai cair? Eu tô aqui pra dar pila, hein? Isso, o moleque foi com a frente e ninguém bateu! Vai, é muito difícil com o problema de nós, né? Calma, eu salvo o corpo! Bom, bom, game, game! Eu ganhei isso aqui, nem sei como, cara. Fico carregado nessa partida. Não, 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 não. Isso aqui é pra caralho. É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal. Pra mais vídeos, inscreva-se. Incrível esse gameplay de Django aqui, ó, macetando todo mundo, os melhores players do mundo. Olal, olal. Olal. Quer ver meu dano, mano? Foi top damage. Nossa! Só metade do dano do Rindal. Vou bater mais que o Toys, o que importa é isso. Tor era GM, mano. Tor era GM e eu bati mais que ele. Então logo eu sou o GM. Vamos lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma